Olha, a gente fala agora sobre a posse de Jair Bolsonaro, a esplanada dos ministérios ficará interditada a partir do dia 30 para a posse do novo presidente. Para falar mais sobre esse assunto, o esquema de segurança, gentilmente nos atende o general Sérgio Etchegói, ministro-chefe do gabinete de segurança institucional. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Ministro, de que forma essa segurança vai se dar, inclusive algumas regras simples, por exemplo, as pessoas que forem assistir a posse não vão poder, por exemplo, portar guarda-chuvas. Quais serão essas regras para o dia 1º de janeiro? Olha, são diversos, algumas restrições de trânsito e de movimento no entorno da esplanada, esplanada dos ministérios, como é conhecida a área que abriga os ministérios e a Praça dos Três Poderes ao fundo, vai ser interditada na zero hora do dia 30 e a partir daí vai ser ocupada pela estrutura de segurança civil e militar, contando sempre com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. O acesso das pessoas será por um, de pedestres, né, pessoas que virem a pé para a esplanada, que é um espaço aberto, muito bonito, muito agradável, será feito por um único ponto, onde vai haver quatro linhas sucessivas de verificação e alguns produtos não são, alguns objetos não são autorizados, garrafas d'água, como já se noticiou, caindo de bebê, guarda-chuva, obviamente que objetos contundentes, enfim, coisa dessa natureza. Na esplanada vão estar dispostos pontos da água operados pela Companhia de Água de Brasília, pela Caesb, postos médicos e alguns telões para que as pessoas que não consigam ou não queiram chegar mais perto da Praça dos Três Poderes, possam ou não consigam entrar no Congresso, por exemplo, possam acompanhar toda a cerimônia. Como eu disse na entrevista coletiva ontem, uma grande festa cívica que é sempre a posse daquele que a vontade popular escolheu soberanamente, né? Tem que se proporcionar aos representantes dessa vontade popular, àqueles que quiserem vir, segurança e condições de fazer uma festa bonita, civilizada, como são todas as posses. Todas as posses são sempre festas de muita esperança. Essa não é diferente. Ministro, em relação ao desfile de carro aberto, o que a gente sabe é que essa decisão ainda não foi tomada, mas mesmo que essa decisão seja tomada, por questões de segurança, essa informação não será divulgada. Isso será uma questão da hora, é isso? É isso, exatamente. A decisão, se o presidente irá em carro aberto, em carro fechado, como as circunstâncias estão permanentemente evoluindo, permanentemente mudando, são dinâmicas, né? A segurança vai sugerir pra ele, no momento, qual é a melhor opção. E a decisão, obviamente, será sempre dele. Mas ela só será divulgada no momento. Uma boa surpresa, se ele vai em aberto ou vai fechado. Vamos deixar pra ser a surpresa da festa. Agora, ministro, é Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, Augusto Nunes. Como é? Tudo bem. Eu vou fazer a pergunta a um general especializado em segurança. Eu, pessoalmente, não sou especialista nesse assunto, eu teria proibido o desfile em carro aberto, desde o que aconteceu em Dallas com o presidente Kennedy. O senhor não acha que é um risco desnecessário, que deve ser eliminado? É bonita a cena e tal, mas a essa altura, não é melhor eliminar esse tipo de perigo? Augusto, deixa eu te responder essa questão sobre alguns aspectos que a gente tem que analisar. O primeiro deles é que a segurança do presidente da república significa a segurança daqueles que estiverem na festa assistindo. Imagina um incidente com o presidente da república. Certamente teria repercussão. Teria repercussão em volta. Voltando a Dallas, basta ver o pânico que se gerou, onde tinha muito menos gente do que se espera numa posse presidencial. Então, nós devemos segurança ao público. O presidente da república, qualquer presidente da república, em qualquer época, ele deixa de ser uma pessoa para ser uma instituição. Ele representa o próprio país. E aqueles que o elegeram merecem que o seu presidente chegue íntegro à cerimônia. Então, o presidente Bolsonaro é um político, um candidato que foi esfaqueado. Quer dizer, todas as circunstâncias, eu tenho repetido isso bastante, sugerem cautela. Todas elas. E alguém que lida profissionalmente com responsabilidade da segurança do presidente da república tem que ter cautela. Obviamente tem que ter cautela. Eu acho que, obviamente, que o carro fechado é muito mais seguro. Não há dúvida nenhuma. Mas é impossível, nesse momento, dizer se ele não vai querer na hora estar no carro aberto. Não temos como prever isso. Por isso é que eu sempre digo. A cautela preside todo o planejamento. O princípio básico é cautela e garantir uma festa bonita e segura, com o mínimo de dificuldade, com o mínimo de restrições ou constrangimentos das pessoas que vêm aqui. Venham, porque a festa vai ser muito bonita. E nós podemos garantir que a esplanada, todas as medidas estão sendo feitas para dar absoluta segurança à esplanada. Aos que vierem, ao presidente, aos dignitários estrangeiros que vierem, às autoridades que estiverem circulando por aqui. Mas, eu não tenho como prever, nós não temos como prever qual será a vontade do presidente naquele momento. Essas são as circunstâncias. Concordo integralmente, óbvio, que um carro fechado oferece muito mais segurança. General Edenes Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, como vai? Bem, general, a gente tem ouvido falar muito em ameaças mais específicas, além daquela facada que o então candidato levou, que foi uma coisa muito grave. Mas tem se falado muito em ameaças. A segurança agora para a posse lida com alguma questão mais concreta em relação à segurança, além daquela normal que sempre cerca uma posse? Não, nós temos medidas de segurança mais severas por conta das circunstâncias do presidente eleito. Cada evento tem as suas circunstâncias e tem um processo de análise de risco. Quando a gente coloca no processo de análise de risco o fato deste presidente ter sido esfaqueado, já houve um atentado contra a sua vida. Todos nós conhecemos, lamentavelmente. E o fato de que ameaças continuaram e outras continuam sem ter esclarecimento cabal, definitivo, e consequentemente, enquanto isso não acontecer, essas ameaças permanecem vivas, é a expressão que eu tenho usado, nós temos que adotar as medidas de segurança que tais circunstâncias sugerem. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de convidar o povo brasileiro para estar nessa grande festa, que é de todos nós. Um grande abraço a todos. Um bom Natal, um bom Ano Novo a todos.